Caia News, Reindes, posso? Vão gostar. Coração eleva, o peso tá no blink Quando tem vinho o céu, mas hoje tá no ring Pô, sonho ganha mais seis Sonho ganha mais seis, yeah Dias que trazem lágrimas, ponho no sip Às vezes parece que só chove pra mim Dizem que isso faz cair Dizem que isso faz cair, oh yeah Se eu não morri a dor Mas o que é que me mata Se eu não morri a dor Mas o que é que me mata Se eu não morri a dor Mas eu quem é que me mata Se eu não morri a dor Mas o que é que me? Eu vivo dessas histórias que me amellenfoco Memórias do coco Cabeça pedia tá na estrada mas tava presa no gocro Presa no bloco Tipo uma bula mantava no sopro Mesmo o feeling com os viz que invadiram me a porta com o xoto É o sabor do dor do ódio Tira essa aizou de mim subido demais Exigiu-me deixar para trás a dor de amor, sofri Boy eu não tava de pé, então subi de coca, Steve died Isso era o único xarope, pensa tosse Vivo do sacrifício Habito dos filhos da Cota Fifa Tudo aquilo que eu fiz foi pra Cota Fifa Porque tudo o que ela fez negou foi pra mim Disse-me o que a gente tem e a gente partilha Disse que eu tá capito e apliquei na street Mas em feito disso foi perder amigos, ganhar irmãos Ganhar a mão de outras suíte hoje Todas as jonas são minhas, vã Em cadastro que não chico eu posso chamar, mano Foco pro topar, desunir, não pro plano Foco se o meu bom só tivesse salão Porque o que eu tenho no peito é que é o multibão Nego, essa saudade que é eterna Tentaram tirar o pão, mas o nosso para zero Tentaram tirar o chão, mas o nosso chão não é terra Focado em ser a vez, o meu nego me disse, sento um zero Legado no osso Ligado na alma, ligado no osso Eu disse, nós viemos mais abaixo que o chão Quando eu desejo um chão, uma missão, um luxo pra nós É preciso saber a voz da força de cor Eu tive na porta, bem entre esse mundo e o outro Eu tive outra choice, quando o espírito de Deus é suporte A tua direção é o urso a maior vez Que o coração eleva, o peso tá no bling Quando eu vi no céu, uma noja tá no ring O sonho ganha mais sai O sonho ganha mais sai O sonho ganha mais sai Dias que trazem lágrimas, punho não sempre Às vezes parece que só chove pra mim Dizem que isso faz cair Dizem que isso faz cair O sonho ganha mais sai O sonho ganha mais sai Se eu não morri até hoje Mano queimam right Mano queimam right Se eu não morri até hoje Mano queimam Mano queimam Mano eu sou Survivor Eu sou Survivor Eu sou Survivor Eu sou Survivor Mas não sou survival, não sou survival Mas não sou survival, eu acredito também, yeah, yeah